Salve salve galera sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal sou David Gamer e você está no nosso canal de games galera mais um vídeo de notícia para vocês e notícia super importante e dessa vez é o game Genshin empate é isso mesmo galera eu que já fiz aqui a minha pré-análise do game que eu espero do game inclusive vou deixar o link aí para vocês conferirem esse vídeo enfim volto hoje com mais um vídeo do game e hoje também dos vídeos mais importantes porque afinal de contas a Mihoyo revelou a pouquíssimo tempo a data oficial de lançamento do game galera é isso mesmo todos nós estávamos aguardando aí realmente por bastante ou mais notícias sobre o lançamento oficial e a Mihoyo enfim revelou ela que há um tempo atrás havia revelado que o game sairia né antes de outubro galera então nós já ficamos realmente ansiosos falta um pouco tempo falta menos de dois meses e agora eles revelaram uma data oficial de com dia para o game ser lançado então não deixa assistir o vídeo até o final para vocês ficarem por dentro e saber exatamente quando o game vai sair então só deixa o like para fortalecer o vídeo se inscreva no canal sem mais é longas vamos com um vídeo importantíssimo de Genshin Impact Mobile para vocês aqui no canal bora de vídeo a Mihoyo em sua conta oficial no Twitter revelou a data de lançamento enfim de Genshin Impact Mobile o game será lançado dia 28 de setembro o RPG chegará para Playstation 4 Nintendo Switch até o fim do ano inicialmente ele sairá nessa data para os dispositivos mobile tanto para Android quanto iOS e para PC assim como a Mihoyo já havia antecipado que o game viria antes de outubro mas somente para essas duas plataformas e ainda não havia falado nada sobre o Nintendo e sobre Playstation 4 apenas que eles não viriam agora nessa nota nessa nota eles informam que o game será lançado dia 28 de setembro para os dispositivos mobile e para PC e Playstation 4 Nintendo Switch até o fim do ano mas não especifica data nenhuma a desenvolvedora havia dito né anteriormente a gente que planejava lançar o jogo antes do mês de outubro para computadores e celulares e por enquanto parece que vai cumprir com o comprometido a contagem de pré-registro a do game já chega em dois mil jogadores com diversos bônus e consumíveis extras para quem fizer a compra antecipada além de todos os sorteios para quem indicar amigos então o game já tá fazendo toda a sua propaganda de lançamento para quem poder ir lá já indicar amigos e comprar pacotes antecipadamente galera inclusive o último trailer do título foi revelado durante uma transmissão do State of Play no Playstation e realmente nos deu muito mais detalhes sobre o grande mundo aberto e a experiência que vamos esperar o jogo tanto do modo história quanto do modo multiplayer realmente o game está muito bonito eu pude conferir essa esse trailer para o Playstation 4 e assim o que mais me surpreendeu foi a pouca a diferença que ele tem para as plataformas mobile é por isso que ninguém tinha empate me pressiona desde que foi lançado e por isso que eu tenho muitos vídeos desse game no canal realmente essa é minha opinião é para mim esse empate será o melhor game mobile de 2020 disparado e tem tudo para ser um dos melhores de todos os tempos porque realmente a sua qualidade e eu digo num todo eu digo qualidade desde qualidade gráfica qualidade de gameplay de história personagens caracterização design tudo isso ambientação enfim o o game que até então seria uma cópia de Zelda enfim teve e ganhou sua identidade própria e hoje é um dos games mais aguardados para mobile e até para os consoles e p6 se falam muito em gente impact tanto para PC quanto para console e agora com essa data de lançamento revelada para mobile e para PC realmente já tá pertinho dia 28 de setembro o game vai tá chegando para dispositivos móveis e para PC a gente poder cair dentro e jogar e é lógico que jogo infelizmente jogadores de Nintendo Switch e de Playstation 4 vão ter que aguardar um pouco mais mas mesmo assim jogadores de ambos podem jogar nos dispositivos móveis porque realmente está muito lindo e incrível gente você que quer jogar Genshin Impact no mobile acompanha os vídeos que eu já tenho no canal vocês vão entender que game é esse o game realmente está muito lindo e muito fantástico e ótima notícia agora uma confirmação e cumprindo o que ela havia prometido é que o game viria antes de outubro e realmente aí agora com data oficial 28 de setembro Genshin Impact mobile enfim chegará para os dispositivos mobile tá gente e PC também mas como o foco do canal é mobile então você que tá aí assistindo o vídeo que tá curtindo o canal se prepara entre o Genshin Impact enfim depois de tanta espera depois de tantos e tantos rumores possíveis datas a data oficial de lançamento do game eu vou deixar a fonte da notícia aqui para vocês poderem ir e adquirirem mais informações sobre o vídeo beleza gente vou deixar também o link na descrição do vídeo anterior que eu fiz uma pré-análise que o vídeo tá muito top para vocês conferirem e até entenderem o porquê eu falo tanto desse game aqui no canal e porquê das minhas expectativas tão altas em relação a esse game beleza gente então tá aí baita notícia mega notícia lançamento oficial do game em 28 de setembro então tá tá faltando muito pouco Beleza gente então fiquem com Deus até o próximo vídeo um abraço Fui galera E aí E aí